Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar da mochila Rebel, da linha Radical. É uma mochila bastante interessante, porque ela tem duas maneiras para acessar o compartimento principal. Composta por dois bolsos laterais, um porta-calçado, o compartimento principal e o compartimento para saquetes. Então na parte inferior você encontra o compartimento para calçados, que é bastante grande. Nas laterais você encontra dois compartimentos com zíper, um deles você pode carregar celular, carteira, chave e do outro lado a mesma coisa. Também com zíper, põe munhequeiras, itens de pequenas dimensões e que mantenha bastante segurança devido ao zíper. O compartimento principal, ele pode ser acessado de duas maneiras. Primeiro pela parte superior, e depois você pode colocar essa mochila deitada e você acessa de forma mais fácil a parte interna da sua mochila. E aqui é onde você coloca toalhas, camisetas, tubos de bola, itens de maior volume. E na parte de trás você tem a parte em que você armazena suas saquetes. Você consegue colocar duas saquetes tranquilamente nesse compartimento. E ele tem esse zíper que não permite que a raquete caia e o zíper abra automaticamente. A menos que você puxe pela alça certinho, ele não abre, ele tem uma trava. Na parte das costas você tem duas alças, que são bastante confortáveis. E você também tem esse acolchamento em locais estratégicos para uma maior respirabilidade das suas costas. Além das duas alças ajustáveis para que essa mochila fique perfeitamente no seu corpo. Então essa é a mochila da linha Rebel. Obrigado. 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 Obrigado.